O nosso dia é o Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Então os discípulos de João dirigindo-se a ele perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu, podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo Então eles jejuarão, ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha Porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior Não se coloca tão pouco vinho novo e odres velhos, do contrário, os odres se rompem O vinho se derrama e os odres se perdem Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos E assim também, e assim, e assim, tanto um como o outro se conservam Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem, meu irmão e irmão Jesus hoje é perguntado pelos discípulos de João, pelos fariseus Por que que os seus discípulos não jejuam? E Jesus diz assim, olha Não pode alguém que está numa festa de casamento jejuar Depois sim, quando os noivos forem embora Acaba a festa, aí começa o jejum Jesus, ele se proclama o noivo O esposo, o dono da humanidade Porque ele é o Criador, ele é Deus E diante de Deus, com Deus, não se faz jejum Mas quando estamos afastados de Deus, longe de Deus Aí sim a gente jejua Para que nós possamos fazer com que O nosso corpo, aonde habita o pecado Enfraquecido pela falta da energia do pão natural Possa ser fortalecido pela energia do pão espiritual E assim possamos combater o bom combate Lutar contra as tentações E vencer todos os desafios que a vida E o próprio demônio se encarrega de colocar na nossa vida O Senhor, ele nos ama e ele permite Para que nós possamos crescer Para que possamos ser santos como o próprio Deus é santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus